E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Caso o seu iPhone não esteja mais acendendo a tela, quando você levanta ele, esse aqui toda vez que eu levanto, ele já acende a tela. Caso você tinha esse recurso aqui, né, ativado no seu aparelho e tipo, não tá mais funcionando, ou você viu em um outro iPhone, toda vez que levantar o dispositivo, ele acende a tela. Nesse vídeo quero mostrar pra vocês como você tá ativando esse recurso. Aí no seu aparelho, beleza? Então vamos lá pessoal. Pra você ativar esse recurso, toda vez que você levantar o dispositivo, ele acende a tela, basta você vir aqui no app de ajustes. Chegando aqui nos ajustes do seu iPhone, você vai procurar pela opção tela e brilho, ok? Você clica nessa opção aqui, tela e brilho. Nessa nova aba que abre, pessoal, nessa nova tela quer dizer que abriu aqui, você vai descer e vai ter essa opção aqui embaixo, ó, levantar para acender o dispositivo. Basta você ativar essa opção e com ela ativa, toda vez que você pegar no seu aparelho e levantar ele aqui, ele vai acender a tela, beleza? Então basicamente é isso pessoal, caso não esteja funcionando no seu, então é só você ativar, que aí toda vez que você aqui levantar o dispositivo, ele acende a tela. É isso o vídeo de hoje, até a próxima. Tchau, tchau!